Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Melho e nós vamos aprender a fazer um hair clips de verão. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Para fazer cada hair clips, vou deixar esse aqui, porque esse eu vou gravar lá para o meu Instagram. É um par, tem dois. E esse aqui eu vou fazer junto com vocês. Para fazer cada hair clips, nós vamos precisar de bico de pato de 6 cm. Já deixei o meu encapado, porque aqui no canal tem um vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma. Tubo de strass. Um pedaço de tubo de strass com 16 cm. Arame liso. Esse arame aqui, ele tem 20 cm. Fita número 9. A de 38 ou 40 mm, dependendo do fabricante. Se é a fita jeans, neon. Um pedaço com 26,5 cm. Esse material vocês encontram no armarinho da DRI. O arame, gente, eu comprei na central de aviamentos. Esse arame aqui, ele tem... 7 mm. Ao menos é o que está escrito ali. Na verdade, 0,7. Quer ver? Milímetros. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Olha aqui como está escrito. Chegar mais para baixo para eu conseguir focar e vocês conseguirem enxergar. Ó. Escrito 0,70, na verdade. Milímetros. Arame liso. Ó. Eu comprei esse arame na central de aviamentos. Deixa eu voltar com a minha câmera. E essa aqui para lá. Vou começar aqui. Vou passar o arame aqui dentro. É ele que segura o tubo de strass. Vou juntar aqui as pontinhas. Ó. Vou torcer, ó. Torci aqui. Venho aqui, ó. Meio. Chego aqui embaixo. Assim, ó. Formar um coração. Agora, eu sou... Ficando dessa forma. Vou utilizar aqui meu alicate para eu conseguir torcer bem aqui o meu... Ó. Vou cortar o pedacinho aqui. Vem com essa pontinha. Eu vou entrar com ela aqui dentro do tubo. Não quero que ninguém se machuque. Coração pronto. Vou deixar ele aqui e vou fazer meu lacinho. Vou pegar aqui minha fita. Vou fazer um círculo. Dessa forma. Desço aqui. Subo. É um gravatinha duplo. Desço. Ajusto. Para ficar certinho. Desço. O de baixo tem 7 centímetros. E o de cima tem 5,5. 7, não. Tem... É, 7. Quando a gente estica assim, ó. 7 centímetros. E esse aqui, ó. 5,5. Ajustei aqui. Venho aqui e começo por cima, ó. Um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei por cima, terminei por cima. Isso é importante. Meu alinhavo de um lado, meu alinhavo do outro. Puxo tudo aqui. E... Aperto bem. Venho aqui embaixo. E finalizo. E... Vou utilizar a fita número 2 para fazer meu acabamento. Uma voltinha. Bem apertadinha. O meio não ficar grosso. Colo. Segunda volta mais folgadinha. Pronto. Laço pronto. Pronto. Vamos à montagem. Vou colar aqui a minha borrachinha antideslizante. A finalidade dessa borrachinha é não deixar o bico de pato ficar escorregando. Já vou colar de uma vez, que assim fica mais rápido. Enquanto eu colo outra coisa. A borrachinha vai... A cola quente vai esfriando. Gente, eu gosto de colar com a cola quente a borrachinha. Cola, segura. Eu não gosto de colar a cola de silicone, pega mil, porque demora para secar. Então, eu vou perder muito tempo aqui esperando a cola secar. Cola quente é rápida. Aqui. Deixa eu virar aqui para ver como que vai ficar. Eu já posso aí, ó. Já esfriou. Já venho aqui, já passo cola. Meu acabamento. Já está todo pronto. Vou pegar meu coração. Venho aqui na pontinha. Passo cola aqui no meio. Cola o meu coração. Aí, venho aqui embaixo. Passo cola. Colo aqui, ó. Agora, eu venho aqui em cima. Passo cola. Venho aqui por cima e colo o meu laço. É importante a... Esse pontilhado aqui, esse ponto da fita, acompanhar o bico de pato para ficar certinho, tá, gente? Olha que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou. Eu vou utilizar aqui no cantinho. A minha tag com a minha marca. Deixando a minha marca registrada aqui. O mundo sabe que fui eu que fiz. Essa etiqueta em cor ecológica é da Infinita, usina de apliques, usina de artes, na verdade. Eu gosto de colar ela com cola quente também, tá, gente? Mas ela cola... As mesmas colas que a gente utiliza para colar a borrachinha, dá para utilizar para colar a etiqueta em couro. Olha que lindo que fica, dá um charme... Para o seu laço. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Bom básico.